Glabson, divulgação oficial Não falei? Fugiu do capaco, o alagoano estourado Tá legal? Pra te espiar É a prova, a volta Eu, o seu ouro Vem, bora Pra te encontrar É a prova, a volta Eu, o seu ouro Eu pulo Faço o que quiser, vai Faço o que quiser De brincadeira Carrocéu no céu E nascer em cada estrela Que o muro do seu mundo No porquê não dizer Posso derreter Posso derreter Um morangu Levanta a mão Levanta a mão Tira o pé do chão Quanto mais desejo de amor Quanto mais sofrente de amor Eu, o seu ouro 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 Pra te espiar Eu, o seu ouro Eu, o seu ouro Eu, o seu ouro Eu, o seu ouro Faço o que quiser De brincadeira Dar pra céu No porquê no céu Selva branca E nascer em cada estrela Que o muro do seu mundo Era sal Porquê não dizer Posso derreter Um moranguinho No copinho Esperando Uma hora Cantando a brifão Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo de amor Eu, o seu ouro Eu, o seu ouro Para ninguém Um, dois Posso sentir, chego a tocar na sua mão Cantar, cantar a beleza da vida Me faz querer teu coração Por que será? Por que será? Que a noite é tão linda como você Olhar o mar e o mistério da lua Mas daqui do alto eu te vejo Mas daqui do alto eu te desejo Mas daqui do alto Mas daqui do alto Aí, obrigado, viu? Iê, iê, venha, 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 venha Ô, menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Ô, menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Mas daqui do alto eu te clareou Mas parece que tudo é aquele carinho Você é tão linda E eu tão sozinho A onda te trouxe Serinha do mar Princesa do céu Eu quero é namorar Venha, venha É, menina, me dá teu amor Madrugada já clareou E aí, menina, me dá teu amor Ô, menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Fui, ô, menina, me dá teu amor Fui no cavaco O alagoano estourado Deixa usar luz pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor, perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vê Então vê Que nos meus Eu não consigo Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vê Que nos meus braços Esse amor é uma canção Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Sem teu olhar Pra me entender Sem teu carinho Amor Vem me tirar Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou Então vê Então vê Então vê Então vê Então vê Vê seus olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor, perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vê Então vê Que nos meus braços Esse amor é uma canção Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Tá legal Tante pra mim Eu Não sei em teu olhar Não sei em teu olhar Não sei em teu olhar Já não importa O que passou Então vem, vem me Já não importa Então vem, então vem Então vem, oh Bungibucavaco.com Eita porra! Que noite linda essa, viu? Então vamos embora! O céu sem estrelas Numa praia sem mar Amor sem carinho Amor sem bar Acabou sem festa Ou já desingou É assim que eu me sinto Longe do teu amor Vou enganar o coração Vamo viver a minha vida Sem seu jeito, cego, tô Não dá mais pra segurar Tô viciado Joga pra cima E não dá pra ficar Sem te ver Já estou brincando louco Não dá pra ficar Sem te ver Sou cem por cento você Estrada sem cor Saudade sem dor TV sem novela Acabou sem cor Sem amor Sem calor É assim que eu me sinto Longe do teu amor Vamo enganar o coração Vamo viver a minha vida Sem seu jeito, cego, tô Não dá mais pra segurar Joga, joga Sendo ela de bola É meu amor E não dá pra ficar Sem te ver Já estou brincando louco Não dá pra ficar Sem te ver O céu sem estrelas Uma praia sem mar Amor sem carinho Romance sem par Carnaval sem festa Jardim sem flor É assim que eu me sinto Longe, longe, longe Como enganar o coração E como viver a minha vida Não dá mais pra segurar Joga pra cima E vem, e vem, e vem E não dá pra ficar Sem te ver Já estou brincando louco Não dá pra ficar Sem te ver Tá legal Prepara Eu quero ouvir você Joga pra cima e voa Obrigado pelo carinho e por essa oportunidade de estar aqui com vocês Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo Cabelo embaraçado Caracolado Mas tá Party rock and roll Tô tentando Tô tentando Oi, mano, brigado Obrigado, viu Quem? Brigadão, viu Demais Vai, vai, vai É do cabelo a raiz Fazerá, vai, fazerá Vou fazer o som É do cabelo a raiz Tá legal? Joga a mão Joga a mão Santana de Panela E qual é a sua, meu rei? Hoje é dia de festa Hoje é nossa Plota Galera de Alagoas Explode Eu quero ouvir o índio 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 Fumando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza Tá lindo demais Eu quero ouvir o índio E a sua cabeleira Cabelo raspadinho Ronaldinho Cabelo embaraçado Caracolado Rastafari Rock and roll Cabelo raspadinho Ronaldinho Cabelo picado Cabelo embaraçado Caracolado Rastafari Rock and roll Tranquilo Tranquilidade Iê, iê, iê Quem? Tchê, 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 tchê Joga pra cima É do cabelo a raiz Fazerá, faz, fazerá Vou fazer o som É do cabelo a raiz Fazerá, faz amor, amor Amor, amor Quatro Ih, eu vou aí daqui a pouco Daqui a pouco eu chego aí Bota a mão na cabeça E deixa o corpo E deixa, deixa, deixa Eu quero ouvir o índio Fumando o cachimbo da paz E a sua cabeleira É chique, é chique, é chique Eu quero ouvir o índio Fumando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza Fumando o cachimbo da paz 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 Sem banana é prejuízo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Não é lambada, não é, não, 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 não E de berrangue, lambada não é Berrangue não é, qual é? Chiclete, titi, chi O chi Puxa o cabaco, o alagoando estourado Chiclete, quero chiclete Chiclete, quero chiclete Chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no teu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é vício Chiclete não ficar amarradão Pra grudar no teu juízo Pra colar nossa paixão Sem banana é prejuízo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Não é bagagem Não, 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 não Chiclete com banana Lambada não é Bebem-me não é Qual é? Santana do Ipanema, quero te ouvir Chiclete Chiclete, �îлоixi, quer oopsie cards Joga pra cima Joga pra cima Chiclete, Julio, marine' Boa Berkeley, mission Jeち piña, chapé Okay,palm, со coverns이세요 Essa aí, a nossa senhora Vamos misturar tudo agora Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida mando flores, faço planos Eu não quero mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar No Siriguela, você vai me amar Vamos pra beira do cais Me diga lá Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No Siriguela, você vai me amar Vamos pra beira do cais Me diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu Siriguela Pertinho de mim E vai cantar assim Segura nesse swing, né? Vou cantar um dos grandes clássicos da minha história aqui agora Que eu adoro E eu tenho certeza que vocês gostam demais Vamos embora, Robson! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Jogo agora vou me virar Não quero mais lágrimas Na minha vida, não, não Jogocavaco.com Acende esse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página Da nossa relação Já deve ter você Da minha vida Sem nenhuma tornada respetida Que passou, passou Já se perdeu, não volta Não, 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 não Tirei o seu pé Fui na memória O teu encontro final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri Joga a mão Afilandou, eu te falei O meu valor, como eu te amei Agora chora Já me perdeu, boa sorte Vai embora Afilandou, eu te falei Como eu te amei Levanta a mão Bate uma palma Cadê você, Santana do Imbanê? Diga aí Diga aí Se inscreva no canal O pico fazendo é vir Com seu cabelo alinhado Acostumado com o rebolado Acho que o passar do seu safado Dona lana tá danada No suco dela desceu A chegada tá lavada Vem nela, mas eu Vambora mais Vambora mais Vambora mais Vambora mais Vambora mais Eu deixarei a areia Do seu cabelo enrolado Saltico solta do seu safado Passico os parceiros do seu cabal Vambora mais Joga pra cima Eu deixarei a areia Agora Bata essa foto aí, Bata Ficou boa a foto? Ó lá, hein Foto é foto Tem que ficar boa, meu Levanta aí Vambora mais Vambora mais Vambora mais A mulherada se amarrou E essa pra estourar Essa vez a partir É pra você dançar É fácil de fazer E se eu lhe esquecer Mexe pra mim Vai, vai, vai Mexe pra mim Eu ensino pra você Mexe bem Vai Mexe bem Vai Mexe bem Vai E faz a coreografia Mexe bem Vai Mexe bem Vai Mexe bem Vai E faz a coreografia Sempre fica Sempre Agora mais Sucesso Meu parceiro Alamba O noite da galera Que Devolta aí Meu rei Eu conheci uma gatinha A gente foi parar no bar Ela só quer beber Só se for no tipo bar Conheci uma gatinha Conheci uma gatinha A gente foi parar no bar Ela só quer beber Só se for no tipo bar A peixinha salinete A peixinha envolvente Ela só quer beber Só se for no tipo bar Tipo ba, tipo ba, tipo ba, ela só quer beber, só se for no tipo ba, tipo ba, tipo ba, tipo ba, ela só quer beber, menino, só se for no alambar Hoje vou sair pra dançar, com a minha galera, vou beber, vou zoar, hoje vou voltar pra moer, no meu piseiro, só dá eu e você Hoje vou sair pra dançar, com a minha galera, vou beber, vou zoar, hoje vou voltar pra moer, com o meu chameiro, só dá eu e você Vamo mexer, liga, vamo mexer, liga, o piseiro até o dia clarear, vamo mexer, liga, vamo mexer, liga, o piseiro vai até o sol raiar Sucesso! Paredão, caça puta! A Bruna me ganhou A Bruna só me traz, só me traz, só me traz A Bruna me ganhou Mas a Bruna é linda demais A Bruna me ganhou A Bruna só me traz, só me traz, só me trai A Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais Ei, manda a Samara Ela é linda, ela é sensual Quero ver você Mexer tua cinturinha Essa lança é boa E remexe na bundinha Essa menina chegou Pra levantar meu astral Essa galera mexer Essa gata é moral Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mexe na bundinha Rodando, mexendo, subindo, fazendo Mostrando a calcinha Quando essa mina chega com Seu corpo de bola Essa galera mexer Essa gata é boa Vem nascer do bumbum Seu corpo de violão Chega junto da mina Pra poder passar a manhã Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Alô, Rio Preguiças FM A rádio Toca essa aí que é sucesso Corroção virtual Volume 7 Toda vez que te vejo Fico louco Louco de prazer Pra te conhecer Dançar, mexer assim Toda vez que te vejo Fico louco Louco de paixão O meu coração O meu coração batendo assim Agora você vem Vem, vem, vem Agora você quer Quer, quer Agora nada a ver Nada a ver Pra te conhecer Agora você vem Vem, vem Agora você quer Quero, quer Quero, quer Agora nada a ver Nada a ver Toda vez que te conhece Abre, vejo 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 Abre e vem fechando assim Alô galera forrozeira Esse é o Forroção Esquema 7 Gravando o nosso sétimo sérgio ao vivo Pra todo o Brasil É pancada que forró Vamos embora Esquema 7 A Patrícia abalou Errou eu Se ia deixar de andar Esquema 7 chegou A time desfoi embora A peça vai começar DJ toca o Forrozão A Patrícia dança Alô Patrícia do meu Brasil Essa é pra vocês Sesquema 7 ao vivo Sima moçada Vem com a gente A Patrícia gosta muito De celular Usa lençol no pescoço Feito colar O shopping center da cidade A sua culpa tá lá Hoje quem vai se desce O bicho vai pegar Ela chega na festa pra arrasar e banqueirar Me chamou de gatinho Venha comigo dançar Ou no seu jeito atrair Alô galera Olha a nova onda que chegou O Corró da Calabresa Pode copiar que é sucesso, viu? Essa liga vai se tornar Segura O Corró da Calabresa Para escutar Para escutar Essa música que vai te falar Você que está pensando em se casar Mulher gosta de homem Que sai da língua Que sai da língua lusa A juliana se engajar Estou gostando de alguém Sabe quem Eu vou dizer Estou gostando de alguém Sabe quem É de você Para todos os corações A todos os corações apaixonados Essa música é linda Manda um abraço A galera da Brasil 2000 FM Brejo Paraná Mal vivo Pra você Se apaixonar Quando te vi pela primeira vez Meu coração Pulou no peito Quando te vi pela primeira vez Sorri Fiquei Daquele jeito De boca seca Perna Toma Mão gelada Não deu pra segurar E aí amor Tá fazendo o que? Vamos sair Pra com ser nojo Eu e você Se arruma Vai Eu vou passar Pra te pegar Pra te dar um rolé Curtir o som Em Salvador Vamos fazer um passinho Bem gostoso Você vai gostar Cabecinha Cinturinha Joelhinho Vai descendo Cabecinha Cinturinha Joelhinho Vai descendo Cabecinha Cinturinha Joelhinho Vai descendo Cabecinha Cinturinha Joelhinho Joelhinho Vai descendo Vai 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 Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Vai, vai, vai descendo Oh, paixão! É mais um sucesso romântico Batum e do forró Ao vivo! Ao vivo! Paixão nos corações Sentado na calçada Eu vi a menina passar Toquei meu violão Ela começou a olhar Seu olhar tão envolvente Acendeu uma paixão A chama do desejo Olhar de sedução Bem menina Não deixa se apagar A chama do desejo O brilho do olhar Bem menina Não deixa se apagar A chama do desejo O brilho do olhar Do olhar Sentado na calçada Eu vi a menina passar Toquei meu violão Ela começou a olhar Seu olhar tão envolvente Acendeu uma paixão A chama do desejo A chama do desejo O olhar de sedução Bem menina Não deixa se apagar Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Meu bem, quero te amar Com todo prazer Quero o teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer Quero o teu beijo Te perto de abraço Você é o meu desejo Você é o meu desejo Tomando prazer em beijo Estar sozinho Não sou um beijo Perfeito do carinho Eu sou o camaleão Sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão Sou seu amor Eu só canto petício Você é o meu desejo Eu sou o camaleão Sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão Sou seu amor Esse é o meu desejo Meu bem, quero te amar Com todo prazer Quero o teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer Ai, que você pudesse Cantar e dançar com você Oh, minha linda Oi, 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 E dê um grito aí Quero ver você dançar Quero relaxar E responder o que? Eu te amo E dê um grito aí Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Eu te amo E o amor do camaleão Se apaixonou Com sua pele sensual Pra ficar mais bonita na avenida E daí, meu bem Você pode gritar Oh, que beijo bom Eu quero levar você pra mim Tá legal, prepara, Santana do Ipanema Levanta, abre aí, abre aí E dê um grito aí Quero ver você dançar O que, o que?